Não são só nos livros ou na esfera hollywoodiana onde são encontrados os super-heróis. Estamos falando de Brasil, Florianópolis, polo de um dos maiores eventos de triatlon do mundo. É aqui que estão os nossos heróis, no Ironman Brasil 2023. Evento anual que reuniu mais de 1.500 atletas numa mistura de resiliência, disciplina e coragem. Desde sexta-feira, dia 26 de maio, o movimento já foi intenso em Júriaré Internacional. Sábado, nem se fala, e tudo foi avançando aos poucos. Cadastros, checagem de equipamentos, bicicletas, o que mais foi visto por aqui. Tudo parte dos protocolos adotados pelo staff do evento. A expressividade de cada rosto não negava a emoção. A realização de um sonho. Um objetivo a algumas horas de ser realizado. Para uns, a primeira vez. Para outros, terceira, quinta, décima participação no Ironman Brasil. E todos muito bem recebidos. Comitê de boas-vindas com recepção e infraestrutura de luxo. Registros para ficarem marcados na memória. E no telefone também, até porque fotos não faltaram. E fazendo jus ao nome do evento, marcaram presença dois superatletas. De ferro. Olha quem está aí, rapaz. Ana Marcela Cunha, medalhista olímpica. Ouro na maratona aquática. E Zé Roberto, ex-futebolista. Multicampeão com passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, Santos, Palmeiras. Trêmio e Seleção Brasileira. É a primeira vez que eu estou aqui presenciando de fato um Ironman, que é o completo. Eu acho assim, todo mundo fala que eu nado 25. As provas de longa distância. Mas de fato, quem faz o Ironman é totalmente fora da curva. São não só atletas, mas sobre-humanos, seres humanos surreais. É um esporte diferenciado, de fato. E, assim, para mim está sendo uma grande honra poder estar aqui hoje. E acho que mostrar o esporte olímpico também, incentivar as outras pessoas a estarem praticando o esporte, que é o mais importante. O Ironman é uma competição que exige o máximo do atleta, né? E só vem quem tem foco, quem tem disciplina, quem está buscando essa transformação dentro dessa modalidade. Que é a única, que é de superação, que é de resistência. E isso é transformação. Através do esporte, através do Iron, a gente está mostrando para essa nova geração que o esporte, sim, é qualidade de vida. Perseverança, foco e disciplina. Três palavras-chave que constataram o esforço entregue em cada segundo. Desde as seis e meia da manhã de domingo, horário da primeira largada, a prova já estava agitada. E depois de enfrentar correnteza, opa, rápido, transição para as bicicletas. E que cara de tensão é essa? Tensão? Não. Foco, concentração, carregadas de chuva, vento e frio. Obstáculos, que também se fizeram presentes na prova em 2021, retornaram com forte intensidade neste ano. Mas não foram o bastante para desanimar o público. Compareceu em peso, deu aula de como não perder o ânimo. Espectadores que vieram prestigiar amigos, familiares, contagiaram cada atleta com uma animação de poucos. Eu estou acompanhando desde as quatro e meia da manhã, meu marido, que veio fazer a primeira vez o Ironman Full. Ano passado ele fez os 70.3 e agora estamos ansiosos, esperando o final da corrida para comemorar com ele. E não foi possível conter a inquietação. O telefone virou GPS, exibindo os passos e o trajeto de cada maratonista. O principal é meu primo. Primeira vez que ele está fazendo, ele treina há um ano mais ou menos, ele entrou para fazer isso aqui. Entrou no trajeto para fazer isso aqui. A gente acordou às cinco da manhã, chegamos aqui às seis e meia para acompanhar a largada e até agora de pé e na chuva. Cerca de 1.800 atletas participam de mais uma edição do Ironman Brasil aqui em Florianópolis. Uma prova que consiste em um trajeto de 3.8 quilômetros de nado, 180.2 de ciclismo e mais uma maratona de 42.2 quilômetros. Uma tradição anual que contempla sempre um convívio entre atletas nacionais e internacionais. E de repente, o apagar das luzes. Para boa parte dos competidores, contagem regressiva. Últimos passos rumo aos aproximados 226 quilômetros de prova. Aqui as emoções tomaram conta de todo o cenário. Os sorrisos de orelha a orelha e gestos à Lavanderlei Cordeiro. Cabeça fria, coração quente. As mãos para o alto, o choro, o louvor só representavam uma única coisa. O sentimento de gratidão. Obrigado pai, obrigado mãe, amigos, família, Deus. Obrigado por mais essa grande conquista. E aí que podemos nos perguntar, o que de fato tudo isso representa? Foi um jogo mental muito grande, para tentar manter o ritmo, para conseguir fazer o que foi planejado. Porque a todo instante vinha na cabeça, diminui, está cansado, vai quebrar. E a gente não quebra, a gente não quebra porque a gente treina. E o que vocês precisam é ter constância nos treinos. Vocês precisam treinar com constância, criar metas, metas poderosas para que vocês consigam atingir os objetivos. O tempo é a colheita da vida. E como diria Charles Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. Em mais um ano, cada Ironman, os nossos atletas de ferro, mostram que não estão só nos quadrinhos, mas entre nós. Nos ensinando onde se pode chegar com disciplina e persistência.